Janet Jackson Chutou ele Ah, o Bruno Mars, o Bruno Mars 100 músicas Eu acho que eu nem sei 100 músicas de cabeça Sabe? Ah, é a família Crying da Club Nossa, todos os séculos Ah, tem mais Ela redefiniu Porque existia Agora vem pro palco meu cheiro A Oscar só pode receber o Nobel Vai entrar o Nobel agora Agora o Nobel pra Janet Jackson, o novo recorde Ela é uma mulher poderosa É a primeira mulher negra A receber o prêmio ícone do ano Ícone do Billboard Primeira mulher negra Uma pena que em 2018, né Já posicionou um cupo de luz Bem que você falou É um QR Code Cara, olha essas botas E essas luzes fazem tipo um box de luz Gente, a Ariana é grande É No fim, a Ariana De botão De peruca E piluca Sente, sente a batida Um figurino bom Um figurino muito bom E dela também Cara, vamos lembrar que é uma senhora, né Exato Ela não quer mais velha que a Gretchen? Acho que não Eu acho que é Será? Quantos anos ela tem, gente? Cara, tá todos os palcos estão montados pra essa mulher Porra, mas também a quantidade de recorde que ela tem A Billboard tá tipo O que que tu quer? Mas, 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 mas 52 anos 52? 52 anos Acho que eu fosse um pouco mais velha No meu ponto Nossa, nova até Ah, 52 anos ainda tem carreira 52, ainda dá pra dar uns beijos Dá Gente, o último clipe do Bruno Mars foi isso aí? É, foi nessa vibe É que ela tá na vibe anos 80 aqui Eu acho Um dos 90 90 Mas, mas então Acho que ela é tipo referência pra tudo, saca? Sim A família, né? É Sabe aquela, aquela frase Que tudo é cópia da cópia da cópia da cópia da cópia Da cópia Do 55 Quem? Não 50 Harmony Do Jackson 5 Jackson 5 Olha esse casaco Cara, eu queria ser Olha esse chapéu Esse chapéu Nitto zone Is there for me Cara, ela tá muito em casa, né? Não, uma bota É um tênis, você viu? É um tênis de cano Que vai até a coxa É tipo um astrazinho Olha essa coreó Tá todo mundo muito amado Tá todo mundo muito louco É uma coisa da perninha Eu não faço isso com 24 anos É, ela faz isso com 52 Eu achei que ela ia tirar o Mc Jenny Jackson É seu nome Galera, ela tá tipo Uhum You go girl Gente, que corpão que ela tem A Tara Banks A Tara Banks é muito incrível Tá formando A Tara Banks tem que ter um palco Olha, cada casaco Com vocês, São Paulo Fashion Week Vamos descer agora Meu Deus, olha lá Janet is in the house Ai, eu sinto que vai explodir alguma coisa Eu sinto cheiro de performance Ó, ó Uh Vai A gente acha que Beyoncé Sabe, inova É tudo cópia Tudo cópia Tudo cotado Isso aqui Meu peito é duro Cara, a Jobe são muito incríveis Cara Olha essa calça Eu quero qualquer Vanilla Ice Ice Baby Qualquer peça dessa performance Eu usaria Talvez isso fique estranho Mas eu usaria Ó, virou Mas se você se movimentar assim Não fica estranho As pessoas entendem Ela subiu? Subiu Tá aqui em cima Cara, ela não para É um palco enorme Uh Ó, sobrou papel Da outra apresentação Tá voando Meu, ela canta muito suave Tipo, ela não faz força Pra cantar bem, sabe Ela tá tipo Sapirinha não deve fazer isso Lixando a unha É, Lixando Zero esforço Vamos gravar uma Ai, eu tenho que lavar um prato Ah, eu tenho que lavar um prato Ah, não Janet Jackson Vamos lavar um prato Vai espragar Vai espragar a unha Cara, olha essa Gaitinha ali Que gaita A gente não tem palatos Que tocam esse tipo de música Cara, sim Vamos criar uma festa Que toca Janet Jackson Uma festa disco A gente precisa de uma festa disco Só entra com peruca O Black Power Não é minha apropriação Acho que melhor não É Mas com peruca Perucas em gerais Só entra com perucas em gerais Cara Posicionou Tá em casa Dona do armi Dona do pop Janet Jackson Dona do armi Dona do pop Janet Jackson É isso Olha esse carão A Normanita é tipo Oh yeah Gente, é isso Se inscreve nesse canal Muita gente no palco Agora ela vai receber o prêmio Gente Com a importância dessa tigra Por favor Bora Bora Obrigado.